Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento. Alcance o resultado desejado. Acesse agora mesmo. Produzvideo.com Produz Vídeo Quando eles perguntarem o que você faz, você responde o que for preciso. O que for preciso para você se tornar melhor. Você não vai mais esperar que as coisas aconteçam. Agora você vai fazer as coisas acontecerem. O que for preciso para você colocar as horas que você tem que colocar para fazer isso, onde você deve chegar. O que for preciso nas coisas que você deve aprender. Os livros que você deve ler. A educação. Os mentores. O que for preciso para você se tornar a pessoa que você precisa se tornar para alcançar os seus objetivos. Todas essas coisas que ninguém mais está disposto a fazer, você irá fazer. porque ninguém ou nada pode parar a pessoa que vai fazer o que for preciso. Você está feliz com a sua vida? Você está onde você quer estar? Se você respondeu sim, você não precisa desse vídeo. Se você respondeu que não, continue ouvindo essa mensagem até o final. Quem é você? É nos nossos momentos mais difíceis que vemos quem são as pessoas realmente. Tempos difíceis separam aqueles que desistem e aqueles que continuam. Tempos difíceis mostram que o coração está realmente dentro. Tempos difíceis mostram que a coragem realmente está dentro. Você não sabe o quão forte você é. Até que ser forte é a sua única escolha. Há aqueles que esperam e aqueles que atacam a vida. Há aqueles que esperam que as coisas aconteçam. E há aqueles que fazem as coisas acontecerem. Há aqueles que esperam por uma boa mão. E há aqueles que criam magia com as cartas que recebem. Há aqueles que estão incertos sobre o seu futuro. E há aqueles que sabem para onde estão indo. Quem é você? Você é o capitão da sua vida? Você sabe onde você está indo? Você é o capitão do seu navio? Você está no comando. Não importa as tempestades. Você sabe que pode lidar com elas. Você pode lidar com quaisquer condições. Você disse que tentou e não deu certo. Você disse que fez tudo. Você leu os livros. Você trabalhou muito e ainda não funcionou. Se você acha que só precisa dar o seu melhor por um ano. E então você pode viver o resto da sua vida com sucesso. Bem, você perdeu a cabeça. Se você quer fazer do seu sonho sua realidade. Você tem que ser consistente. Só você sabe se você realmente deu tudo. Não apenas um grande esforço até que as coisas dessem errado. Não apenas trabalhando duro por um ano antes das coisas ficarem difíceis. Então você desistiu e desistiu do seu sonho. Eu quero dizer que quando você está morto em seus pés, quando você é enterrado por todas as armadilhas da vida, você se esconde e encontra a vida. A maioria das pessoas se condicionou a tomar a opção fácil na vida. Não funciona no seu negócio. Pegue o caminho mais fácil. Aceite o trabalho. Levantar cedo é muito difícil no inverno. Escolha a opção mais fácil. Durma. Você falhou. Não é para você. Escolha a opção fácil. Não. Nesses momentos você descobre seu verdadeiro eu. O caminho para o crescimento. Ou o caminho para o sofrimento. O caminho para a morte. Ou o caminho para a vida. Porque você vai morrer por dentro se você se enfraquecer pela vida. Você diz que tentou tudo. A vida é o crescimento. Ficar parado e a morte. Existe vida. Se você está disposto a acabar mais profundo dentro de si. Você está disposto. Eu não sei sobre você, mas eu nunca vou querer pagar o preço. O custo de desistir é muito caro para eu descobrir. Se você está pedindo fácil, espero que você aproveite a sobremesa. Você tem que se tornar alguém que ninguém pensou que você poderia ser. Nem mesmo você. Você tem que deixar a mentalidade de pequena mente com a qual você cresceu. Você tem que deixar cair a negatividade que você tem para pessoas bem sucedidas. Você deve subir para essa nova pessoa. Você não vai parar. Até você se tornar tudo o que você sempre sonhou e muito mais. Esse tipo de pessoa não procrastina. Eles apenas fazem. Eles apenas mergulham de cabeça primeiro. Eles aprendem as lições. E as transformam em benção. Eu não sei se você tem noção o quão importante você é para a gente. Todos os dias nós colocamos um vídeo novo aqui querendo te ajudar. Eu não sei da sua vida, eu não sei dos teus medos, eu não sei das tuas falhas, eu não sei de suas vitórias, mas eu tenho certeza de uma coisa. De uma forma ou de outra, nós estamos procurando te ajudar aqui com esses vídeos diários, vídeos reflexivos, que muitas vezes você comenta logo aqui abaixo e fala, nossa Nando, esse vídeo foi para mim. E quando a gente recebe um comentário aqui, o seu comentário, dando esse feedback positivo, falando que a sua vida mudou, que olha, pô, seu vídeo fez com que eu pensasse de uma forma diferente, esse é o nosso pagamento. Porque aí sim, a gente tem certeza que estamos no caminho certo. Por isso que eu faço sempre o pedido para que você indique os vídeos motivacionais do canal para pelo menos cinco amigos, cinco pessoas que precisam ouvir uma palavra amiga. Sejam agentes do bem e vamos juntos alavancar ainda mais o canal motivacional Nando Pinheiro. Eu vou deixar aqui no link da descrição uma hora de motivação para você ouvir onde quiser e também todas as informações sobre o nosso programa Metamorfose em 21 dias. Um grande abraço e até os próximos vídeos.